Está na hora de mais... Ho! 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 Vamos em frente. Ok, portal para a Planície Leste. Ah, eu imaginei que isso aqui fosse um lugar aqui. Aparentemente, a gente foi muito bom. Muito melhor do que bom, segundo o Sky. Eu discordaria, a gente morreu um monte de vezes naquele chefe. Uma quantidade preocupante, mas... Ao sangue dos heróis, no sangue... Ao seu sangue que te levou até aqui. Mais batalhas te aguardam. Não tão rápido. Se você for para o lugar, não tem para onde voltar. Você está preparado? Sim, sim. O que raios acontece se você dizer não? Honestamente, eu meio que não esperava de maneira alguma que a gente fosse ter um estágio especial de Sonic aqui. Mas, nossa, você vai tão absurdamente rápido aqui. Tipo, ok, legal que o jogo está restaurando as nossas vidas aqui. Depois daquele massacre que aconteceu no último episódio. Mas, ao mesmo tempo, você vai tão rápido. Isso aqui precisa de um botão de foco. E a perspectiva é realmente esquisita. E tem espinhos agora também. Espinhos causam dano ou simplesmente fazem você perder... Oh, não! Espinhos fazem você completamente fracassar no estágio especial. Eu não sabia disso. Eu vi que você evitou se perder no voo, é? Olha, você parece que consegue se teleportar, etc. Não podia se conseguir teleportar a gente. É bom que você está aqui. Mais sobrevivente aguarda. Você precisa, ok, ser mestre dos quatro poderes menores para se preparar para o maior poder. A Fênix em chamas. Ok, eu preciso desse poder. Eu vou magicamente... Ou aumentar a quantidade de vida dele. Ok, isso é legal. Peraí, o quê? História? Ah! A gente simplesmente tem um resumo da história até então. Ok. Interessante. E tchau para a gente. Ah, a gente meio que terminou o primeiro mundo ali. E agora nós temos opções. E quer saber? A minha opção do momento é simplesmente ir para cá. Castelo do Petrolito, aparentemente. Que nome! Que nome para um lugar! O castelo Pedra Pedra. E ao invés da gente realmente encontrar Pedra Pedra, Ah, isso aqui é simplesmente gelo, gelo. Bom, gelo pode ser considerado uma forma em pedra de água. Eu acho que isso seria suficientemente petrolítico. Mas eu não tenho certeza disso de maneira alguma. Mas tudo bem, tanto faz... Oh, peraí, eu posso? Ok, eu não tenho a menor ideia se os socos que eu dei ali foram que acabaram com aqueles inimigos ali. Ou se simplesmente o gelo foi o suficiente disso. Mas, sei lá, isso parece o tipo de coisa que é importante de se distinguir. Mas tudo bem, tá tudo funcionando bem de qualquer maneira e eu vou... Peraí. Ah, é... Vocês repararam ali que o poder... Peraí, eu não sei. Exatamente o que eu estava prestes a pensar, pra ser perfeitamente honesto. Mas tudo bem. O que há com aqueles cachorros ali embaixo? Ou leões? Ou sei lá o quê? E por que eles são aparentemente capazes de andar naqueles espinhos como se não houvesse nada? Eu não tenho a menor ideia. A propósito, eu tô percebendo um monte de ganeshas na decoração. Então, me pergunto se isso vai ser o chefe que a gente vai encontrar aqui. Não imagina... Oh, não! Ok, ok. Isso... Poder... Peraí, o quê? Ah! Ah! Eu não estava preparado pro que aconteceu e eu nem tinha percebido a quantidade de vida que eu tinha, mas... Ok, tudo bem. Eu vou simplesmente ficar pronto aqui, preparado. Quer saber? Yeah, usar poder. Usar poder realmente parece com uma excelente ideia. Eu estou prestes a ficar sem poder, mas assim que a gente conseguir... Oh, nós temos mais esmagadores aqui. Esse jogo aqui realmente... Oh! Gosta de ser os esmagadores. Definitivamente um jogo que deve ter realmente amado as fases relevantes Super Mario World. Olha, uma coisa eu vou dizer. O jeito que esse jogo trata os esmagadores aqui é meio que incrível. Porque você agacha que estão tão... Ok, isso aqui literalmente é a fase do Metal Shark Player. A propósito, caso vocês não tenham percebido... Isso é algo desconfortável, mas é verdade. Tipo, vocês viram aquela estrutura ali? É literalmente a fase do Metal Shark Player. Será que alguns dos designers de Mega Man X6 foi de alguma maneira inspirado por Sky Blazer? Eu não tenho a menor ideia, mas a gente vai lutar contra uma parede. O que é isso? Final Fantasy? Aparentemente. Ok, eu posso atingir os olhos e a cara também, pelo que parece. Eu não entendo exatamente como a Redbox está funcionando aqui do chefe, mas tudo bem. Isso parece ser um chefe realmente fácil. A ponto de ser meio que uma piada. A propósito, feio pra burro. Isso é hilário. Isso, tipo, é tão fácil comparado com o tipo de palhaçada que a gente encontrou no último episódio. Peraí, porque... E eu continuo sem saber exatamente porque eu estava fazendo tanto dano rápido ali. Ok, eu acho que você pode dar uma pancada em cada uma das partes. Oh, peraí, ele está acelerando. E aí, ok, ele tem várias hitboxes diferentes. Coisa que eu não tinha realmente compreendido, mas agora se tornou fácil. Fácil de se entender. A propósito, meio que bastante Randa Banda. O que está acontecendo aqui, se Randa Banda não fosse nem um pouco perigoso. É, eu quase fui esmagado ali, mas na verdade o que aconteceu foi que eu atravessei o chão ligeiramente após ter derrotado aquele chefe. E eu não entendo o porquê. Mas eu ganhei Starfire. O que... Honestamente, aquilo não parece uma habilidade super útil pra gente. Mas tudo bem, de uma maneira útil. Peraí, que... Por quê? Por que eu acabei de fazer isso? Dá pra eu voltar? Não dá pra eu voltar. Ok, tudo bem. Tanto faz. Nos rios de areia, a gente encontra uma vida ali embaixo. E a gente tem flashbacks de Sonic ou de Master System, porque é basicamente o que isso aqui está sendo... Ok, eu tava me perguntando aqui quanto tempo demoraria... Ah, exceto que você pode se agarrar nas beiradas. Oh! Exceto quando as beiradas te atacam. Oh, peraí um instante. Pra onde é que eu vou? Peraí, peraí. Ok. Ok. Com a capacidade de fazer um dash no ar, eu consigo me recuperar aqui, pelo menos teoricamente. Mas ok. Oh, peraí um instante. Eu fui um pouquinho lento demais ali. Isso poderia ter causado problemas maiores, mas felizmente não foi o caso. Ok, tudo bem. Desde que eu tenha o poder de garantia aqui, tudo vai dar certo. Olha, eu não sei exatamente o que o jogo quer que você faça ali pra não ser atingido, mas quer saber? Isso pouco me importa neste exato momento. E aí, se você simplesmente for rápido e ágil... Peraí. E aí, é por isso que eu tenho aquilo equipado. Tipo, às vezes, parece que não aparecem plataformas. Tipo... Ok, tudo bem. Eu vou simplesmente sair... Oh, meu Deus! Eu não acredito que isso funcionou tão bem. Mas aquilo funcionou tão bem. Eu não sei o que o jogo queria de mim. Eu acho que o jogo simplesmente queria que a gente esperasse, mas tudo bem. Vamos pra cá. Vamos pra ponte. Para as quedas da tormenta. Porque eu acho que aquilo vai ser, tipo, uma fase que nos recompensará com alguma coisa depois. Isso é bom. Eu percebo que, tipo, isso aqui tá meio que tentando fazer um negócio mega bem. Com os poderes que você... Oh! Com os poderes que você obtém ali. O que é legal, definitivamente. Mas acho que não é super significativo. Oh, peraí um momento. Oh! 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 Você pode nadar? O quê? E eu não consegui saltar fora dali. Mas eu sei que você pode nadar agora. O que é algo certamente... E aí, eu tô simplesmente levando pancada desnecessariamente. Oh! Ok. Você pode escalar as beiradas pra sair dali. Mas... Ok. Você vai ser atacado bastante enquanto você não sai de lá. Essas piranhas aqui são realmente ágeis. Elas são um problema. Portanto, eu vou tentar ao máximo não cair ali. Se eu recuperar energia, vai ser ótimo. Eu discordo daquela hitbox. Eu acho que eu não deveria ter sido atingido ali, mas tudo bem. É, aliás... Oh, não! Tanto faz. Com os meus poderes de Sonic Boom arbitrário, eu consigo lidar com isso aqui. Eu poderia ter... Eu poderia lidar com isso aqui um pouquinho melhor se eu tivesse com o teste equipado. Mas tudo bem. Tanto faz. Nós estamos no covil de Carion. Quem é, Carion? Boa pergunta. Significa muito? As coisas aqui? Acredito que não. Ok. Você pode atingir, inclusive, inimigos espinhudos. Isso simplesmente parece que é completamente contra toda e qualquer regra em videogames, mas tudo bem. Algo me disse que aquela água ali seria mais transparente ainda. Bom... Algumas das cachoeiras aqui seriam bem mais transparentes se isso aqui fosse uma TV CRT. Eu acho que isso é justo de se dizer. Oh, ok. Tudo bem. Eu tenho aqui. Oh, tem bola de canhão. Eu não estou completamente preparado para isso. Belas embaixadinhas ali com aquele baiacu a propósito. Se esse... Oh, qual é? Não! Se esse negócio de herói não der muito certo, nosso amigo Sky Blazer aqui certamente poderá jogar futebol a propósito. Virou só aquela quebra de sequência épica. Definitivamente foi épica. Ao contrário do que acabou de acontecer aqui. Porque eu discordo daquela hitbox. Não era para eu ter sido atingido ali, mas tudo bem. A propósito... O propósito... Eu preciso me recuperar. Ok. Oh, uau. A cura é realmente boa. E as bolas de canhão ali... Nem tanto. Oh, peraí, peraí. Isso aqui é simplesmente um segmento onde... Ok, não. Você vai para cá. Oh, isso faz você seguir em frente. Eu pensei que o jogo quisesse que eu conseguisse a recuperação de magia ali e fosse para a direita. Mas não. Absolutamente não. O propósito, meu... Meio... Meio passado... Aqui, sem dúvida alguma... Alguns desses inimigos, tipo... O que exatamente era para eu ter feito contra aquele dragão, eu tenho certeza. Você não tem tanta liberdade de se mover na água, exceto que... Hum... Ok, eu sei exatamente o que era para você fazer, era simplesmente para você ir rápido e isso seria um sucesso. Ok, eu já... Já estou entendendo aqui o que o jogo está fazendo e seu design. Mas eu não tenho a menor ideia de onde eu estou indo. Tipo, eu acho que acabei entrando aqui no Water Temple por completo acidente e quebra-cabeças estão envolvidos. Espera aí, o start. Eu não entrei a partir daqui. Sim. E eu posso voltar. Oh... Eis algo realmente preocupante. Porque... E eu acho que isso aqui é, de fato, um labirinto. O que está acontecendo aqui. Para onde eu deverei ir, no fim das contas? Eu não sei. Eu vou simplesmente seguir aqui em direções até eu acabar em algum outro lugar. Ok, quer saber? Ir para a esquerda. Ahá! Eu sabia, porque no outro lado você era recompensado com algo opcional. Ok. Aqui nós temos uma cora completa, o que é realmente legal. Mas aqui... Espera aí. Eu não já estive aqui. Sim, eu absolutamente já estive aqui. Uh-oh. Uh-oh. Isso significa que ir para baixo é a melhor coisa que eu poderia fazer. Isto aqui é um labirinto. Como eu imaginava. Oh, não. Espera aí. Sai daqui. Sai daqui, todos vocês. Ok. Então, vamos para baixo. Continuando aqui. Agora para a direita. E dando uma porrada nesse dragão. E agora eu posso ir para a direita aqui. Ok, ok. Eu acho que... Progresso está acontecendo agora. Enfase no acho. O achômetro deixa bem claro que... Oh, eu não sei o que eu estou fazendo. Eu pareço estar voltando um monte... Isso foi um grande loop. Que não me levou a lugar algum. É um other temple. Certamente. Tipo, ok. Eu estou alterando o fluxo da correnteza das águas aqui. Isso eventualmente vai servir para alguma coisa. O que eu não sei. Espera aí. Ok. Eu posso subir aqui. Isso é bom ou é ruim? É ruim! Ah, simplesmente fez eu fazer mais um loop ali. Notem que o Sonic Boom ali causa mais dano. Espera aí. O que aconteceu? Eu tenho que reapertar isso aqui. Isso vai fazer eu descer. Ok. Tudo bem. Eu aceito isso certamente. E agora a gente vai para a direita. E agora a gente segue para cá. Ok. Continue seguindo para a direita. Exceto que agora eu tenho que seguir para a esquerda. Oh, sim. Eu absolutamente tenho que seguir para a esquerda ali. Como fazer isso? Quer saber? Dessa maneira. Exceto que eu preciso apertar alguma alavanca ali. Ok. Onde está a alavanca? Aqui. A alavanca está aqui. Oh, ok. Tudo bem. Vamos dar mais um loop. Vamos apertar a alavanca. Ok. Agora a gente desce. E isso é um sucesso. Ok. Cabeça definitivamente quebrada. Chefe... Definitivamente existindo. Ok. Espera aí. Fascinante. Sinto que nesse caso simplesmente ficar com cura aqui é uma boa ideia. Eu tenho que destruir as pérolas. Ok. Um. E as piranhas que saem ali. E eu escuto um um de cachorro ali. Portanto isso é... Espera aí. Eu sei. O que você tem que fazer aqui. Você tem que usar isso aqui. Ah. Igual o Mega Man que alguns inimigos têm fraquezas. Ok. Eu não posso mais utilizar isso aqui. Então... Existe motivo para preocupação. Oh. Qual é? Sério? Eu acredito que eu poderia lidar com isso aqui melhor. Mas tudo bem. Ok. Pelo menos eu sei que dá para você... Eu não sei mais de nada para ser perfeitamente honesto. Ok. Um monte de piranhas aparecem e reaparecem. Oh. Meu. Quantas vezes você tem que dar uma surra? Não. Eu não tenho certeza. Ok. E aí vamos esperar isso acontecer. Pimba. Ei. Acaba com todo mundo. Ok. Agora... Pimba. Ataca com uma parte. E agora eu tenho que simplesmente me recuperar aqui. Isso é o que tem que acontecer. Senão tudo vai dar errado. Tipo porque essas piranhas causam muito dano. Isso é um problema. Isso é um sério problema. Ok. Quer saber? Talvez ficar focando só num lado aqui é algo bom. Enquanto eu fico me curando. Meu. Você é tão lento. Skyblazer. Alguém já te falou isso. Como você é lento debaixo d'água. Quer dizer... Faz sentido. Ok. Quer saber? Ter ficado ali no... Não foi exatamente a coisa mais inteligente do mundo. Ou olha só pra isso. Olha só pra isso. Ok. Hora de me curar. E agora atacar todo mundo. Eu quero... Pare com isso, por favor. Eu preciso me curar. Não! Eu tinha chances. Mas as minhas chances se foram. O que fazer nesse caso? Me colocar aqui. Ok. Oh. Ha! 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 Yeah! Eu me curei. Ok. Isso aqui é uma situação melhor. Agora eu vou simplesmente cair fora aqui. E... Yeah. A gente reinicia o... Ha! 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 A partir daqui. Yeah! Oh! Eu acho que tipo só... Oh! Eu descobri o negócio. Eu acho que só uma piranha é capaz. Pera aí. Por que eu fui atingido ali? Eu não sei. Mas é, eu posso atacar à vontade aqui. Simplesmente me livrando daquela piranha quando ela aparece. Ok. Eu continuo atacando aqui. Ok. Eu descobri... Não! Ok. Eu tinha descoberto o truque, mas mesmo assim isso não deu super certo. Ok. É, todas as piranhas vêm pra cá. E agora eu simplesmente... Não! Ok. Tudo bem. Eu agora vou pra cá. Não! Sério? Isso foi suficiente pra me matar? Cada uma das piranhas causa dois de dano. Ok. Isso aqui é algo que absolutamente eu não vou aceitar como game over. Ok. Isso... Isso não é bom. A gente simplesmente dá um loop aqui. Ok. E deixa... Deixa todo mundo ficar aqui pra trás. E agora... Ah! É! Ah! Qual é? Não! Ah! Eu tô perdendo vidas rápido demais aqui. Isso é ruim. Muito ruim. Eu tinha conseguido um loop basicamente perfeito ali. Mas então tudo se foi. Ok. Se eu for atingindo mais uma vez ali, eu morro. Olha só essa situação. Isso não é uma boa situação. Ok. Se eu ficar aqui... Ótimo, ótimo. Todo mundo fica atrás de mim. E agora... Eles conseguem entrar. Não é legal. Mas tudo bem. Pelo menos eu posso, tipo, ficar farmando eles aqui. A hitbox dessas ostras é enorme. E isso não é da... Qual é? A hitbox de tudo é enorme. Isso aqui é um jogo com hitbox. Hitboxes bem enormes. Isso parece ser um padrão notável. Ok. Eu vou simplesmente ficar pra cá... Sky. Não fique agarrando ali. Isso não é legal. Ok. Eu causei um de dano. E eu vou simplesmente ficar nesse loop aqui? Eu acredito que sim. Ok. Tudo bem. Ok. Ótimo. Dano causado. E eu tô fora. Eu vou simplesmente ficar aqui nesse loop. E eu permanecerei. As piranhas tentam me pegar. Mas isso aqui tá funcionando. Yeah. Não está funcionando da melhor maneira. Mas está funcionando de uma maneira. E a maneira que funciona é a melhor maneira. Mesmo que isso seja puro gameplay de covardia. Compera aí. Ok. Eu acho que tá na hora. Ok. Jogo. Eu preciso... Uuuuuh. Qual é, jogo? Me dê. Me dê o que eu preciso aqui. Eu realmente preciso... De uma recuperação. Skypad se grudale. Dar. Tô dizendo. Ok. Vamos aqui pra cima. E agora acabar com todo mundo. Ver se eu consigo... Energia. Qual é? Me dê energia. Yes. Eu consegui um ponto de energia. Isso é melhor do que... Melhor do que nada. Olha só. Olha só esse ponto de energia. Tipo, o jogo é generoso com esse tipo de coisa. Mas... Ok. Isso não está dando certo. Yes. Ok. Ficar nisso aqui. Num loop. Parece bom. Oh, oh. Pera aí. Pera aí. Se eu simplesmente ficar indo da esquerda e da direita. Isso... Eu acho que eu... Consegui majoritariamente lidar com... Ok. Eu vou simplesmente cair fora agora. Muito legal. Eu estive num loop estável ali onde algumas piranhas estavam presas. Mas... Eu acabei me colocando numa situação ruim depois. E... Isso aqui é meio que péssimo. Talvez... O Star Strike ali fosse... Uma boa... Pera aí. Eu acho... Oh, oh, oh. Isso é perfeito. Isso aqui é perfeito. Exceto quando as piranhas ficam gigantes de repente. Ok. Quer saber? Acabar com... E... Se eu ficar... Nisso aqui... Tudo vai dar certo. Ok. Não! Como eu consegui unir todas as piranhas daquele jeito? Eu não sei. Eu realmente não sei. Mas se eu conseguir fazer todas as piranhas se unirem daquele jeito e ficarem presas, isso vai ser perfeito. Ok. Eu tenho que simplesmente... Pera aí. Pera aí. É isso? Eu acho que é isso. Eu acho que acabei de me colocar na melhor situação possivelmente imaginável. Ok. O segredo, no fim das contas, é simplesmente... Prender o chefe numa situação onde ele não pode te machucar. Ok. Quantas vezes eu tenho que atingir essas ostras? Eu não sei. Mas, pelo menos, eu me coloquei numa situação de segurança perfeita aqui. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ha! Ha! Ok. Me livrei de uma e eu vou conseguir me livrar da outra de boa. Aí eu vou ter que dar um jeito de prender novamente as piranhas. Mas, eu tô numa situação boa. Eu tô numa situação boa. Mas, eu acho que o ideal é, tipo, eu voltar ali pra esquerda e atrair as piranhas. E, então, eu continuo com isso aqui. Ótimo, ótimo. E vocês, desçam, desçam. Ótimo. Vem pra cá. Vem pra cá. E agora, vem pro alto. Ok. E agora, eu desço. Rápido o suficiente para fazer isso acontecer de novo. E isso, eu acredito, que é uma vitória garantida. Eu posso até utilizar isso aqui pra causar mais dano e fazer isso aqui terminar mais rápido. Yeah! Ok. Agora, vamos de novo. Um ataque. E... Dois ataques. E a gente volta pro... Ha! 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 Ok. Quantas vezes? Ok. Beleza. Terminou. Então, tudo explode de repente, apesar de estar debaixo d'água. Água não impede explosões. Eu não sei porque eu senti a necessidade de dizer isso, mas a gente ganhou Zawarudo. O... Como exatamente isso será aplicável? Eu não sei porque eu estou falando. Obrigado.